Antes de começar o vídeo, galera, lembrando que tá rolando promoção lá na MyPicard. A cada 50 reais em compra, você ganha um cupom pra concorrer até mil reais em créditos lá dentro do site pra você comprar o que quiser. E se você usar o cupom Zuba, além de ajudar muito o canal, você dobra suas chances de ganhar. Então acesse o link aí na descrição pra ler todo o regulamento e agora sim, bora pro vídeo. Olha que arte, essa coleção Rarity Collection tá muito, muito boa. Olha a raridade especial de 25 anos, ó, quem não viu ainda. Olha que bonito, cara, tem uma marca d'água de 25 anos, muito bonito. É 8GB sim, aí roda de boa mesmo, hein. Doido pra jogar de ódio, mas meu PC tá no prego e pelo céu não roda. Quanto mais o jogo foi avançando, parou de rodar também, mas eu não testei no meu até hoje. O meu é 4, acho que 4 é no limite ali, ó, tem que dar sorte pra dar certo. Olha que raridade bonita, cara, olha isso. Queria essa raridade aqui pra nós, eu acho que vai ter, né, raridade de 25 anos que vem com esse login aqui, ó. Acho que vai ter pra nós, né, olha. Ficou muito, muito bonito. Essa raridade vai sair no TCG? Eu acho que sim, eu acho que vai sair pra nós. Porque é a raridade especial de 25 anos. Agora tirar, né, aí que é o problema, né, deve ser no lugar da Starlight, né, então tirar isso aqui deve dar um problema. Nossa, essa punição dogmática, dogmatica, né, ficou muito bonito também. As raridades aqui estão todas bonitas, né, lá no TCG tem muito produto legal, né. E tem que, ó, até o Rushduo tem uns produtinhos legais. Ó, vai sair o Dragão Meteoro no Rushduo, aí sim. O que eu vi era 2 terços da carta com a raridade que vem nos potes. Zuba, você tem deck físico? Tenho vários, hein. Mentira, agora eu só tenho um que eu vendi o Tierra Lamentes, eu vendi o Skullclaw recentemente. Qual deck que eu vendi recentemente? Eu vendi um 7 de Pureli. Eu vendo meus decks tudo, agora eu tô com o Libromance. Dá até gosto de tomar uma carta dessa com essa raridade. Nossa, olha, eles vão lançar o Dragão Meteoro também, né, bem bonito. No Rushduo, nossa, ele ficou da hora. Deu uma caprichada no traço final. Vou lançar umas cartas clássicas, né. Vou lançar um suporte para o Mago Negro, aquela cortina do Mago Negro. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Ó o Eldritch sentado aí na pose. Acho que não aparece aqui, não. Olha, essa coleção aí dos 25 anos, Harit Collection, tá muito boa. São só Staples praticamente na coleção, né. Praticamente não, é. São só Staples na coleção. Pô, queria ver a arte da cortina, mas acho que eles não colocaram aqui ainda, não. Ó o Maju Zera, Maju, sei lá, da Era. Vai ser lançado também. Ah, queria ver a cortina do Maju. Opa, acho que tem. Ó o Rei Caveira. Nossa, esse Rei Caveira é bonito demais. Claro que tem, Zubed Zuba. Dá até gosto de tomar uma carta com essa raridade. O Natura já chegou no TCG já, o Natura já tá completo, né. Mas perdeu as de X, né. Perdeu as cartas de X aqui, ó. A cartinha do Mago Negro, ó. Cortina do Mago Negro. Virou um monstro. Eu criei essa arte no TCG, hein. Zuba, você ainda vai fazer vídeo dos mangás de Yu-Gi-Oh? Quando alguém introduzir, eu vou, mano. Que tá difícil traduzir aqui lá. Tá bem difícil traduzir. Mas se alguém traduzir pelo menos pro inglês, né. Aí eu faço. Olha aqui a cortina dos Magos. Bem legal, mano. Essa arte aqui ficou bonita. Sei nem o que que faz, mas a arte ficou bonita. Inclusive aqui, ó. Mostrar aqui a coleção Anthology. Rarity Collection, né. Que chama. A coleção chama Rarity Collection. Essa aqui é do OCG. Quarty Century, que é aquela raridade nova lá. Que vai aparecer, né. Mas eu não sei se vai vir pro TCG. Olha aqui. Olha a raridade aqui, ó. Nova. Bonita. Bonita demais. Bonita demais. E vai vir as artes alternativas, né. Igual veio no Master Duel. Essa aqui é a melhor coleção de Yu-Gi-Oh, galera. Mas ela tem que vir pro TCG de alguma forma. Aí vem a raridade nova. As variantes aqui. Mas olha as cartas que vai vir nessa coleção, cara. Olha as cartas que vai vir na coleção. Ela tem que vir pro TCG. Esse pentagrama ali vai sair... Ali já vai sair? Não. É lá no Rush Duel, né. Pra nós não sei nem se vai sair. Hiro já deu presença esse ano, né. Hiro já ganhou suporte, né. Olha aqui, cara. Olha essa coleção. Só tem carta boa. A Luna, né. Que não é tão boa assim. Mas é uma carta relevante. O Inspetor Prancha. Carta maldita. Aí tem aqui o coelhinho lá dos Dungeons, né. Esse aqui é o Lebre Lope, eu acho, né. Olha a carta aqui de... Esse aqui é Galax? É Galax, né. NTs, Moody Dragon. Olha aqui a Dragão Fada Antigo, Arauto. Reprint aqui do nosso sincro preferido. A Maga Nerfada da Unnerd. O outro Galax. Aqui o Code Talker. Dois Code Talker. Troca de coração. Olha, só Staple, mano. Só Staple aqui é a primeira rota do jogo, né. Inclusive chama rota por causa dessa carta. E a carta lá que você manda o deck inteiro pro cemitério, dependendo da situação. A carta que saiu da Banlist, né. Hiro tem suporte todo ano. Lebre Lope. Lebre Lope é brabo mesmo, mano. Zuba, peguei sua build Mago Negro e mudei alguma coisinha. O deck saiu voando. Fiz 5.500 no evento sem perder. É, o evento tá muito bom pro Mago Negro, né. Konami fez o evento pro Mago Negro. Ó, Caos Space, mano. Olha isso. Só Staple dentro do pacote. Vision Hero aqui, que também é carinho. O Veiler. Lava Golem, carta importante. É, limitar invocação, né. Em português, eu acho que é o Summon Limit. A Belly. O Blackwing melhor lá. O Blue Eyes. A Wynn. A Wynn de Vento. A Wynn que dá suporte pra deck de Vento. Bem, tem. Olha, só carta que marcaram a história do jogo e algumas cartas aleatórias também, né. Nessa hora eu queria morar na Ásia, só pros reprints boas. Ah, mas essa coleção de 25 anos eles tem que trazer pra cá de algum modo, cara. Cadê o novo anime de Yu-Gi-Oh! Também queria saber. Só carta boa, mas vou ter que vender meu rim pra comprar. Nossa, aqui, se viesse uma coleção assim, ó, Barone. Barone na mesma coleção aqui. Pré da planta, o Obelisco lá de limo lá. Olha só o Staple, mano. Avramax, o Orkust, a Selene e a Artemis, o Striker. Olha, essa coleção aqui tá maravilhosa pra quem é do OCG, né. Pra quem é do OCG tá feliz, Maxi. Essa aqui teria que mudar aqui, né. O Suporte Mago Negro, Preparação, Evacuação. Essa aqui é triste de tirar, mas essa é comum, né. O Maldito Shifter, né. Dogmatic, Arbaz, olha. É, o Alpha. Nossa, só carta muito forte, muito importante aí pro competitivo do jogo. Chamada da Cova. É, Governante Sombrio, não mais. Tempestade Relâmpagos. Olha aqui, Nadir. TTT. Droplet, o Pote. Small Road, aqui. A cartinha lá, Barrier. Só cartinha top, mano. Uma box dessas o jogador mais humilde compraria sem medo. É essa aqui. Vale a pena abrir, né. Tem poucas cartas ruins aqui, ó. Não compro Booster Box de Yu-Gi-Oh! Mas se sair essa daí aqui, com certeza vou pedir pra loja de cards daqui reservar a minha. Ah, eles têm que fazer, né, mano. É 25 anos de Yu-Gi-Oh! Tem que mandar aí as cartas pra gente. Só carta boa, só carta boa. O que eu não gostaria de tirar aqui é a win, as cartas de dragão branca aqui. Talvez a Iris. Mas o resto, mano, eu não ia reclamar de tirar nada daqui. Coleção muito da hora. Eu adorei a nova forma do Galaxy Eyes. É, ela é bonitona, né. Essa coleção aqui. Eu queria aqui no... Eu queria demais aqui. Eu queria demais aqui.